A Netflix acabou de lançar As Linhas Tortas de Deus, um filme que vai te deixar roer nas unhas, vai te deixar ansioso e assim, tem um motivo pra isso, sabe por quê? Porque o diretor e o escritor desse filme é o Oriol Paulo, conhecido por Um Contratempo. Vocês já assistiram um filmaço que assim, gente, até hoje eu já reassisti umas quatro vezes e ainda fico impressionado com a qualidade desse filme. Então ó, se vocês forem assistir esse que eu vou indicar hoje pra vocês, já esperem muitas reviravoltas. Vamos conversar sobre As Linhas Tortas de Deus sem spoilers no começo do vídeo de hoje e da metade pro final falar com spoilers e falar ali o que eu entendi daquele desfecho do filme que se você assistiu, você deve saber o que eu tô falando. Antes de começar o vídeo, não esquece de já clicar no botão do like que é muito importante. Aposto que você vai curtir meu conteúdo e também não esquece de deixar o seu comentário lá embaixo me contando se você pretende assistir o filme ou se você já assistiu, quero muito saber. E se inscreve aqui no canal pra receber próximos vídeos de séries de filmes que eu falo muito sobre isso aqui. Então clica lá no botão de se inscrever. Esse thriller psicológico espanhol se passa em 1979 e conhecemos a Alice, uma investigadora particular que se interna em um hospital psiquiátrico pra investigar a misteriosa morte de outro paciente e ela é uma mulher bem astuta e esperta mas quanto mais ela procura respostas pro caso do que ela tá investigando mais ela começa a perder a cabeça. E pra quem não sabe, esse filme é baseado no livro de mesmo nome do autor Tocuato Luca de Tena e assim como o livro, ele é recheado de reviravoltas. E temos um grande quebra-cabeças com pequenas pecinhas sendo montadas ali à medida que o filme vai avançando. E assim, algumas partes desse filme podem até ser meio confusas porque ele não segue numa linha do tempo linear. Na verdade, algumas coisas que vão aparecer respostas no final estão sendo apresentadas já no começo e vice-versa. Mas essa bagunça da montagem do filme até me pareceu proposital pra gente realmente ficar confuso e enlouquecer junto com a protagonista. Tanto que quanto mais a gente via algumas perspectivas da história mais a gente teorizava algumas coisas. Então, quanto mais ali a gente achava que tava entendendo alguma coisa menos a gente tava entendendo. Tanto que nenhuma das teorias que eu fiquei fazendo ali durante o filme estavam certas no final. Na verdade, o final do filme me quebrou totalmente porque eu não esperava. E aliás, quando o filme acabou, eu até pensei assim Nossa, esse filme me lembrou um pouco Estranho no Ninho porque era um filme também desconcertante que tinha uma abordagem um pouco parecida. Já que a gente conhecia melhor os pacientes mentalmente instáveis daquele hospital a gente também via eles ali aos poucos enfrentando seus próprios dilemas e, claro, outros debates como o tratamento nada ortodoxo pra doenças mentais é apresentado aqui no filme a forma com que as mulheres são tratadas e colocadas como louca também tá presente. Então, no geral, a escrita e a direção desse longa que eu tô falando hoje é um dos grandes pontos fortes dele. E eu não posso deixar de mencionar também a performance impercável da Bárbara Lane. Ela interpretou a Alice ali com muita confiança e determinação mas, ao mesmo tempo, ela conseguia trazer a loucura pra essa personagem então os momentos que ela ali tava meio que enlouquecendo eram super convincentes e prendiam a gente na premissa misteriosa e acabava que tudo esse filme se encaixava perfeitamente bem como eu disse, é um quebra-cabeça muito bom pra você montar aí enquanto você assistia e foram quase duas horas e meia de filme e eu não percebi. Na verdade, eu falei, nossa, já acabou pra vocês verem o quão envolvida eu tava com a história. Mas era isso que eu tinha pra falar sem spoilers recomendo que vocês deem play na Netflix eu, pelo menos, curti bastante. Quero saber de vocês, se vocês pretendem assistir coloquem nos comentários se vocês já assistiram, fica comigo mas se vocês vão lá na Netflix assistir clica no botão do like que é muito importante se inscreva aqui no canal no botãozinho vermelho e é isso, gente a partir de agora teremos spoilers já fiquem avisados Eu já começo essa parte com spoilers falando que eu adorei os irmãos Rômulo e Remo e também o Inácio Todos eles ali eram testemunhas, né da morte do Ricardo Del Omo que era o cara que a Alice tava tentando entender quem matou ele, o que aconteceu então ela ficava coladinha com esses personagens porém a jornada da Alice ali nesse hospital psiquiátrico não foi uma tarefa fácil ela achou realmente que seria uma coisa um pouco mais fácil mas no final das contas ela acabou notando que conviver com algumas pessoas daquele local seria bem difícil tanto que teve um momento que ela quase foi abusada sexualmente e o Rômulo matou o gnomo, né pra ajudar ela e foi uma cena que eu fiquei, tipo, bem confuso porque aconteceu do nada foi um momento tão rápido mas esse foi o momento que a Alice falou já chega pra mim eu preciso sair desse local e quando ela decide ir embora do hospital ela acaba sendo desacreditada pelo Dr. Samuel ele fala ali que ela não é uma investigadora particular que ela na verdade é maluca envenenou o marido que ela deveria ser medicada esse doutor faz todos acharem que ela realmente estava em estado paranoico mas a Alice acaba tendo ali que lutar pra se salvar pra fugir daquele local porque ela acredita que ela não é maluca e ela precisa fugir dali mas se você tá vendo essa parte com spoiler você sabe o final do filme, né e assim, eu fiquei tipo meu Deus, eu fui enganado daqui a pouco a gente fala, né mas eu fiquei tipo eu fui enganado e como eu disse na parte sem spoilers esse filme não segue uma linha do tempo linear então as coisas são muito jogadas algumas coisas do final são apresentadas no começo de uma perspectiva diferente e só chegando próximo ao final a gente acaba descobrindo algumas coisas e é nesse ponto que a Alice começa a fazer um plano de fuga pra fugir desse hospital psiquiátrico e a gente acaba vendo ali uma investigação da polícia acontecendo durante o filme e no final a gente descobre que essa tal investigação que envolvia ali o menino do pijama listrado na verdade tava acontecendo no presente, né a gente tava acompanhando a investigação da cena ali da noite chuvosa que é justamente o dia onde a Alice faz o plano de fuga dela ela que provocou aquele incêndio pra destruir os funcionários do hospital psiquiátrico ela que meio que armou o plano pra libertar todos os pacientes daquele hospital e ela também foi uma das responsáveis pelo Homem Elefante matar o Remo a sangue frio, né e parando pra pensar, o Homem Elefante matou o Remo errado, né ele queria matar o Rômulo, que é o irmão gêmeo do Remo era basicamente uma vingança porque o Rômulo matou o gnomo que era o melhor amigo do Homem Elefante mas nessa confusão do final ele acabou matando o Remo e a Alice acabou se sentindo responsável por essa morte e não fugiu como ela tinha ali programado, né então ela usou o seu tempo novamente dentro ali do hospital psiquiátrico pra solucionar o caso de quem matou esse menino do pijama listrado que era o Remo e foi o Homem Elefante, né ela descobre, o Homem Elefante é preso e encerramos esse caso do menino do pijama listrado e eu fui totalmente enganado também dessa parte porque eu fiquei imaginando o filme inteiro que era o caso do Garcia Del Lomo, né aquele lá que a Alice tava lá dentro pra investigar mas não era e eu fiquei meu Deus do céu, como esse filme me engano várias vezes e depois de muitas reviravoltas e muitas respostas que a gente recebeu durante o filme a gente chega no final e se pergunta será que a Alice realmente é sã das ideias? vamos começar que o nome dela é Alice e aí quando chegou no final eu só fiquei pensando meu Deus, ela é basicamente Alice no País das Maravilhas ela vive na própria ilusão mas ao mesmo tempo também me questionei nossa, na cena que mostra a casa dela a gente vê a plaquinha que ela era uma investigadora particular então será que ela realmente era uma investigadora? e ela tá falando na verdade? aí no final das contas eu acabei me tocando que ela poderia ser uma investigadora mas isso também não exclui ela querer criar uma realidade na própria cabeça dela tanto que a gente descobre na cena do tribunal que a Alice sofre de paranoia, né ela tá ali desequilibrada mentalmente nessa cena que ela ganha o julgamento, né pra sair do hospital psiquiátrico ela percebe ali no meio do tribunal a partir do momento que o médico da família dela o doutor Donado aparece que na verdade esse era o cara que a gente conheceu no começo do filme que ela conhecia como Frederico Delomo esse cara que ela acreditava que contratou ela pra investigar a morte do filho na verdade nunca tinha contratado ela tudo isso fazia parte da paranoia dela ela criou uma fic na própria cabeça e quando a Alice vê o doutor Donado nesse momento ela realmente percebe que ela tava paranoica que toda essa investigação foi fruto da sua imaginação tanto que ela olha pra câmera com cara de confusão e nesse momento eu só olhei também pra TV e fiquei com cara de enganado de trollado o filme me enganou não uma, não duas, três vezes e quando essa palhaçada de filme acabou que eu gostei, tá mas foi uma palhaçada porque me enganou eu fui procurar o final do livro pra saber o que aconteceu com essa mulher no livro será que é igual? e eu descobri que no livro ela também era paranoica só que diferente do filme que não explica muito bem a paranoia dela no livro eles ali detalham melhor e a gente descobre no livro que o marido da Alice se casou com ela pelo dinheiro e ele foi ali roubando dela aos poucos além de transformar também a casa dos dois em um bordel e toda essa situação que foi acontecendo na vida da Alice deixou ela louca a ponto de inventar outra realidade pra confortá-la e no livro também a Alice envenena o marido igual a gente vê aqui no filme só que diferente do filme que prendem ela ali dentro do hospital psiquiátrico no livro ela é solta só que em um momento ela acaba percebendo que ela não queria ser solta daquele lugar que ela encontrou seu lugar no mundo o seu propósito da vida que era cuidar daqueles pacientes do hospital psiquiátrico então ela acabou se tornando enfermeira e foi trabalhar lá dentro e só pra constar assim como no livro o doutor Samuel é expulso também do hospital e enfim ele é expulso no livro no filme era isso no final das contas eu curti esse filme foi uma boa surpresa vocês gostaram também? coloca nos comentários que eu quero muito saber me contem se vocês também foram enganados pra eu não me sentir tapeado igual eu tô sentindo agora eu quero saber se mais gente foi enganada ou se já tinham meio que sacado os pilotos do filme coloca tudo lá nos comentários deixa o seu like que é muito importante e claro se inscreve aqui no canal pra próximos vídeos de séries de filme gente eu fico por aqui grande beijo tchau